E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vai ser bem diferente Hoje eu resolvi fazer um desafio Com a minha priminha linda do meu coração Meu bebezinho Oi gente Essa aqui é a Letícia, minha prima Que eu crio desde pequenininha E ela só um mulherão desse tamanho Eu tô muito velha E hoje a gente vai fazer um desafio muito legal Espero que vocês gostem Vai ser bem diferente dos meus vídeos Porque meus vídeos sempre são Pra falar da esclerose, né? Pra explicar pra vocês Mas hoje eu resolvi fazer um vídeo mais engraçado Pra fazer vocês irem aí em casa Mas antes de tudo Se inscreva aqui no meu canal Não esquece Não esquece Dá o like aqui Compartilha pra suas amigas Pra todo mundo morrer de rir da nossa cara Porque a gente vai apagar É mico Hoje vai ser um vídeo vagaceira Vem nossa cara Porque a gente é muito vagaceira Sempre fomos E hoje vai ser assim Eu quero ver todo mundo morrendo de rir Não esqueçam, tá bom? Se inscreve aqui no canal e dá o like Então vamos pro vídeo Pronto galera Agora vamos pro vídeo E hoje vamos fazer o desafio do Quem sou eu? Meu Deus, já tô nervosa Eu também Eu tô nervosa A gente já separou aqui, ó Nos potinhos Os micos A gente vai apagar mico Quem errar vai apagar mico A gente vai sortear aqui Uma parte do nosso corpo No caso do nosso rosto E uma maquiagem Aí vai sair uma parte do corpo E uma maquiagem pra gente Pra passar a nossa cara Tipo, se sair dele é a dor na boca Imagina Mico que vai ser Aí a gente Tá nervosa Ela escolheu cinco nomes Não sei o que ela escolheu E eu escolhi cinco nomes E ela também não sabe A gente tá desde ontem escolhendo esses nomes A gente fez um mistério danado Nenhuma das duas sabe E aí ela vai ter que adivinhar quem é Que eu escolhi E eu vou ter que adivinhar quem ela escolheu Quero ver se tem o mesmo que o meu Tem no dela Já pensou? Vai ser muito engraçado E aí? Vamos fazer para o ímpar Pra ver quem não é cara Quase Ímpar Ímpar Então eu começo Ai, despeja o olho Vai Fecha o olho Não roba Não tô roubando Não vale robar Não tô roubando Calma Quero aí Vou colar bem na testa Bem coladinho Para, Natalha Pronto, vai Aí eu só posso responder Sim ou não Vai começar Ela só tem cinco perguntas Tá Eu sou homem? Não Eu sou atriz? É Acho que é Sou bokeira? Não Três perguntas Quem sou eu? Deixa eu passar Tem mais duas Dá pra ficar escolhendo Ela tá aqui na marca Pessoa ruiva? É Muito ruiva? Muito ruiva Meu Deus Vai Vai Tem mais uma Eu conheço a pessoa muito bem Conhece? Muito bem Acabou Agora você tem que chutar Eu sou você Não Eu errou Eu não sou atriz Ah é? Ai Esqueci É É É Muito boa É Muito boa Ai Doeu A Ana da Frozen A Ana da Ingrave Você conhece muito bem Você vê esse filme todo dia Perdeu Perdeu Vai pagar Mômicão Boa Agora Escolha uma maquiagem Deus Seja bom comigo Vai Batom Agora Uma parte Pelo amor de Deus Já precisou sair o olho Eu vou rir muito Sobrancelha Ah não Não A parte do corpo Coloca aqui de volta Ai Vai ser muito engraçado Pera Não E olha quanto batom que eu escolhi Bem escuro E o melhor de tudo Não temos demaquilante E é mate O batom mate Ela vai ficar linda Natalia Sem Sem bagaceira Por favor Não Com bagaceira Vira pra cá Não vale roubar Eu vou fazer sabe o que Uma monocelha Pra ficar bem bonita Você vai me pagar Você vai Vai ficar linda Vai ficar linda Princesa Vai ficar linda Princesa Tá muito linda Princesa Chega Chega Que princesa Mamãe Agora sua vez Ela zoou Eu tô com medo Sem roubar Não vou roubar Eu sou Obesta Ai Quase eu Com o meu crânio Vai Vai Sou eu Você tem cinco perguntas Eu sou homem É Ih Eu sou Youtuber Não Sou cantor Não Não sou nada Eu sou Eu sou Eu conheço Conheço Tá na televisão Tá Já conheci Mentira Já acabou Já Vai Vai Eu gosto Dessa pessoa Não faz Não faz Então por que você Qual a Eu vou perder Eu não sei de ninguém Vai logo Caio Castro Errou Olaf Você não falou Você não perguntou Eu vou ver de real Vamos Natália Que agora sua vez Jevã De maquiagem Primeiro Eu nunca imaginava Que era Maquiagem Tô com medo Vem dois Calma aí Dele Nem a dor Ai meu Deus Adoro Aonde Eu tô com muito medo A cabeça da primeira Olha A cabeça da primeira Tá com medo por mim Sobrancelha Põe ali de novo Não Meu pincel Aqui o pincel Ai eu tô com medo Gente Ela vai se vingar Letícia Sobrancelhinha Bem linda Ai pincel Aproveitar que eu tô fazendo Curso de design Vou até fazer uma sobrancelhinha Aqui ó Bem bonitinha Tá Ai pincelha Devagar Linda 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 Você Ai meu Deus Tô bonita Gente Jesus Misericordioso Vou fazer igual Daquelas garotas Lindo Bem carimbada Ponto Tá bom Gente Eu tô com medo Eu nem me vi Ai Mas que eu caio Vai agora é tu O que que foi Daqui Vai Agora é tu Agora é tu Fechei o olho Calma Vou botar esse aqui Esse aqui Esse aqui Eu não vou acertar Você tá de maldade Não rouba Vou acertar de maldade Não tô roubando Ai Machucou Vai Eu sou mulher Não Tô fome Não é para Desenho animado Não Youtuber Não Cantor Não Desempregado Desempregado Meu irmão Ele falou Não vai ver É Sou Vai pergunta Depois de três Tá querido Tem que ver Todo mundo conhece Famoso Não Famoso não Não é famoso Não é famoso É meu fã Não Não Já foi já e cinco Não Foi Não conhece Eu não tô já e cinco Vou chutar Ela é cantor Ela é famoso Não é ator Ele não é nada Mas você conhece muito bem Deus Não Eu Ah Quem é Ah meu pai Eu falei que você ia errar Era eu só que eu falei Que você ia errar Pô Bianca Eu ia falar meu pai Juro Passou pela minha mente Falar meu pai Viu ela Não vai Vai na mente dela Vai Maquiagem Lápis Aonde O amor de Deus Nariz Um lápis no nariz Vou fazer um desenhozinho Bem bonitinho Gente eu tava tão bonita Porque a vida é tão injusta Ela quis um vídeo bagaceiro Não quis Um vídeo bagaceiro Vou fazer um coraçãozinho Na pontinha do nariz Da nossa princesinha Uma princesa que ela é Ela é uma princesa E eu fui muito fofa Agora foi Eu fui muito fofa Então você merece na próxima Não ser bagaceira com você Foi muito fofa Porque essa sobrancinha O coração ficou todo Todo E essa sobrancinha Tá maravilhosa Eu nem me vi ainda Do jeito nenhum Nem eu Devo tá morrindo Vai agora é tu Fecha o olho Não vai roubar Fechei Eu tô com medo E essa luz até falou Ai Ai meu Que arraba Abassou Mas dá pros outros ver Eu sou mulher É Sou cantora Não É Ah Letícia É ou não é Nem ela sabe Pode ser que Não 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 é Agora eu fiquei na dúvida Não é Não é Não é Pode ter certeza que não é Não é cantora É 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 Mas não vou dar de canal Três Eu conheço Eu acompanho o canal É Não Eu não Mas conhece Eu não acompanho o canal É Mas conhece Já foi três Só tem mais duas Não acompanho o canal Mas é 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 chata É uma das pessoas que eu acho chata Ih, ela foi uma das pessoas no YouTube Não é Mariana Anolásico Mas é É É É a voz dela É Não tem nada contra ela A gente também A gente não tem não Só acha a voz dela É É É É É É É É loira Não Acho que eu sei quem é Já foram quatro Falta uma Ela é muito bombada no YouTube É Porque ela Fez novela já Fez novela É Te dei uma dica Eu já até te confundi já É YouTube Fez novela Fez novela O que é gente? Falta uma Ainda falta uma É Eu conheço muito Tem que ter Eu conheço Fez novela Fez novela Tem filho Não Tem minha idade Outra dica Não dou mais nenhuma A sua idade Ou tem minha idade Ela é melhor que eu Fez novela É Gente Eu não tenho nem noção De quem seja Eu juro por você Que não passou Muito bom Nem o nome na minha cabeça Muito fácil Muito fácil Gente Gabi Lutai Gabi Lutai tem 16 anos Ela tem 16 anos Maísa Natalinha Ai meu Deus Maísa Natalinha Maísa Natalinha fez novela Não Gente Gente Eu não ganhei Vamos lá A gente não vai acertar nenhuma Nenhuma Eu tô só vendo isso Vai com ela Ih caiu Vamos errar tudo Nossa cara Errar tudo Ai Eu tô com medo Eu tô com medo Eu não gosto Errar Você tá passando a mão na cara Eu tô toda mochada Até a perna Sombra Hum Adoro Eu tô com medo Aonde Eu tô com medo Pode cair na sobrancelha de novo Boca Meu Deus Vamos Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Vou passar a sombra preta Não Letícia Fazer contorno aqui na boca Jesus misericordioso Vai ficar bem Ai ela tá com a blusa de roqueirinha Quanta nótica suave Meu Deus Querida Aqui o ded Tá sujilando Tudo bom? Calma Eu terminei de contorno Agora tá bom Letícia eu fiz tão boazinha Eu fiz um coração no seu nariz Ai Ana Só pra se lembrar Porque eu fui muito fofo com você Eu tô pergona de mim Vai É tu Agora vamos dar Uma pessoinha Bem facinho pra você Essa você vai acertar Tá bom Fechou ali Meu linda Tá fechado Não bate Ai é meu instinto Vai Sou mulher? Sim senhora Gosto muito? Muito Ai tô toda suja É youtuber? Não Podia ser Desengraçado Faz muito snap? Mais ou menos De vez em quando Entendi que ela tá inspirada e faz muito Mas ela passou agora com isso? Passou De geral passou Deixa eu pegar Acho que tem tempo que seria melhor Porque Não adianta Aí eu vi um monte de perguntas Entendeu? Aí vai vai Eu sou morena É Tô em dúvida das duas agora É uma dela Você já foi na peça dela? Não Não é a Bianca Então é a outra Mas aí eu tô com medo de errar Tá suja Vai querida Só tem mais uma pergunta Tão fácil Essa é muito fácil Gente Essa daí Eu tô sendo muito boa Eu tô sendo boa Eu tô sentindo um vídeo Eu nem revi Vai linda Você não fez a pergunta Pro sinal Vai linda Um Não 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 Eu hein Mas Se não é de tempo Então fala rápido Tá demorando muito Ela já fez Peça Não Ela não é atriz Você não perguntou Ah então eu acho que é a Tainara G Errou Eu Cara Esse foi muito fácil Esse erro E esse de bobeira A Anitta Errou Deu mole Não perguntou nem se era cantora Tristinha Tristinha Vai Você vai espantar meus boys E eu não Ainda bem que eu já tenho namorado Porque daí eu não preciso Vai Blush Blush Puta que merda Aonde Blushinho Aonde querida Opa Caiu aqui Deixa eu pegar esse aqui Porque eu quero esse aqui Bochecha Não vai Glória Tá mesmo Tá na minha chinelada Ah querida O nosso Blush É a nossa sombra Então eu posso passar um doxinho preto Pra zoazinho Só pra dar uma zoadinha Com a carinha dela Porque ela já fizou bastante Essa sombra dela tá muito linda Ah Agora você vai ficar mais linda ainda Levanta o óculos Oi Tudo bom Atrapalhou o nosso vídeo Vai com Deus Cuidado com o post Levanta o óculos Acho que eu vou ligar pra rodar pra pedir o açaí pra ele hoje Depois desse bico Em rede nacional Eu concordo Se ele quiser trazer a barca de churrasco também aceito É Aí é bom dinheiro Tadinho Ai pô linda Moma Não Esse aqui tá mais escuro Peraí Ah tá de sacanagem com a merda na minha cara Ué Tô sendo sincera com você Que a tua maquiagem tá num lado mais escuro do que o outro Não vale Vamos se ver Calma Não só no final Ah não Quero me ver Não só no final Tá linda Você tá maravigold Agora tua vez Fecha folha Vai Feche Gente eu tô toda preta Tô com medo Parece que é fácil Ai pôrra Desculpa Desculpa É É mulher É Eu conheço Conheço Muito Pode ser que sim É youtuber É Três Não então Eu conheço ou não conheço Letícia Conhece Não Você falou pode ser que sim Você tá roubando Pode dizer que sim Porque você tipo assim Não é tão íntima dela Não conheço pessoalmente É Mas no youtube eu conheço Eu sigo o canal da pessoa Eu acho a pessoa muito linda Sim Quatro já é Só tem oito Mentira Três Quatro Já foram quatro É loira ou morena É loira Loira Acho que eu já sei quem é Mariana Saad Acertou Acredito Eu sou a leitora linda dela Eu recertei uma Aleluia Só vou acertar com você Porque até agora ninguém tinha acertado nada Eu sou Foda Não pode enganar Eu sou muito Legal Sou muito inteligente Vai agora é tu Vai agora é tu Fecha o olho Olha só que princesa gente Ai fecha o olho Olha que princesa Ela tá do descabelada Que leitinha Deixa ela Vai fecha o olho linda Vai puxar Fecha o olho Ah um fácil Natália O senhor foi fácil Foi fácil de nada Eu fui inteligente E acertei Ah vai falar que Mariana Saad Não é fácil É fácil pra quem Amarela demais Então eu também Acertaria Tira Acertaria sim Vai fala Esse é fácil É homem É Youtube Não Cantor Não Ator Não É nada É desempregado da vida Então esse é meu irmão Tá brincando É Meu amigo É Muito amigo Ih já fez quatro Eu já tinha falado do nome dele aqui Hoje Já Tá fácil Eu tô em dúvida de duas pessoas Tá muito fácil Tá muito fácil Na hora que eu falei Eu falei muita conclusão Eu te dei dica Olha o que você deixou linda Ah por favor Não vou dar magia Tá falta uma pergunta Vai querida Miguel Não Vai ver Léo Meu namorado Olha lá Vai ver Eu odio Otária Muito otária Elas e meu namorado São assim Aí Léo Errou Eu não sabia É muito burra Ó A gente continua Eu não faço Mas Miguel Cara Por que você passou Miguel Mas Miguel Eu nem lembrei Ele é teu amigo Não meu amigo Como é que eu ia lembrar dele Mas eu perguntei Se era meu amigo Mas Léo não é teu amigo não? É Então Mas ainda Ela quer brigar comigo Mas ele vem Ela quer brigar Que uma Vem na semana Ela quer brigar comigo Porque ela errou Linda Você errou Aceita Glitter Ela vai ficar tão bonita Ela vai ficar tão bonita Tomara que sai na boquinha Acertei? O que? Pior Pior parte Que você Na testa Glitter na testa Não joga fora É Esqueci Gente Glitter na testa Vamos lá Você é bem cruel Agora Porque ela Mal escreve Não vou escrever nada Porque você não escreveu nada em mim Você me deixou toda bagaceira Que bonito Já tá caindo na minha cara toda Eu sou na testa Você vai pro carnaval Não 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 Você tava tão feia Não Você me ama ainda Acredita Vai Você tá dando post esse vídeo Não Amou Mas eu Suavei Agora vamos Eu acertei Ai Porra Deixa o paladrinho Não É um susto Que merda É É É homem É É É puta Também Ué Eu tenho Porque ela tá perdendo Não acertou nenhuma Tá Um a zero Eu sou Muito inteligente Vai merda Vai logo É Cantor Não É ator Você não sabe se ele é ator Não faz novela Então não é ator Pra mim É youtuber É Youtuber Eu conheço Eu conheço Eu conheço Eu assim Mas você não serve o canal dele Não sim O canal dele Você é muito engraçada Mas ele é muito famoso Não faz inteiro É Tem cabezinho assim Ela entende muito Que cabelete Assim ó A cabelinha assim Não Já foi quatro Falta um Ele é morango Não Já foi Já foi Eu acho que quem é Christian Errou Ai Eu me deu só luz Aí Não tem a ser Tá Faz o que eu tô fazendo Vambora que eu tô puta também Ela tá revoltada com a vida Vai que só tem três Tá certo Tá faltando com você E um caminho Eu tô revoltando com a vida Eu não posso fazer nada Minha vida é corrida e eu tenho a vontade Contorno 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 Tem que pegar o pincel A minha mão mesmo Jesus Me salva Deus Como é que você tem a bochecha Bochecha Adora Meu Deus Eu tô com medo Eu tô com medo real gente Ai Voltei Voltei Tá vindo de comenta de vídeo Bastante contorno É contorno querida Minha blanche Não Tudo bom com você É na bochecha É na bochecha Jesus Linda Contorno Contorno é um pouquinho mais pra baixo Queria te avisar só isso Na bochecha O nome do negócio é contorno Mas é na bochecha Na bochecha Você quer um pouquinho mais pra baixo Eu volto um pouquinho mais pra baixo Para a nojenta Chega Pronto Meu Deus que medo Tu deve tá horrível Agora é tu né Aham Só falta um Fechei o olho já Feche o olho Esse que eu guardei pro final Você vai saber nunca Nem você vai saber esse Feche o olho Ih vai colar os gritos de todo Os gritos de todo Ai Natália Bateu com mais força Ai idiota Eu tô puta Vai Linda Sono? Não Sono? É então Queria perder mais uma pergunta No caso Oi Só pra vestir? Não Você perguntou o seu olho Só pra vestir Duas perguntas É Sou youtuber? É Eu sei o canal Você segue Tá É Cala a boca querido Eu tenho Eu tenho cabelo liso Tem Já namorei com alguma Youtuber Acho que não Foi sim Júlio Cossiel Linda Você não perguntou Se era mulher não Você perguntou Se era homem Eu falei não Ela falou Um homem É muito burra Talita Talita Depois das onze Que a gente ama Eu te amo Cara Eu esqueci Que ela mesmo Ela mesmo É muito burra Eu pergunto Se era homem Olha o clit Olha Eu falei que não Ela falou um homem Ai tá bom Também Eu hein Já tenho toda Toda papagaiada Tá muito burra Cara Vai Só falta um pra mim Agora E corretivo Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Corretivo Aonde querida No olho Ai eu tenho que tirar o óculos Não Passa aqui na minha frente Não Tira pra passar Ela não gosta de ficar sem óculos É porque ela tem vergonha dela Sem óculos Fecha olhinha querida Bem um pandinha invertido Pra ela ter que ficar bem bonito É no olho Não é aqui Não é aqui É no olho Então abre o olho que eu passo Querida É no olho É no olho Na olheira Você também está sem óculos Fecha olhinha linda Ai tá deixado meu rimeu Linda Rimeu a gente lava E passa de novo Ficou linda Meu olho está ardendo Meu olho está ardendo Traz você agora Você nunca vai acertar Ai meu Deus Eu estou com medo Estou toda suja É churra É o último Tá gente Ai Porcaria É homem Não Linda Você está muito feia Vai logo Eu vou te escolher Eu escolhi a barba Não é homem Não Eu conheço Muito Eu conheço muito É youtuber Tem canal no youtuber Sim É cantora É É É muito famosa Já teve salta Pudia fama Já foi que três Tem filho É loira É Kelly Key Não Lili dos arrebatados Ah não Ela não tem canal no youtube Tem sim As músicas dela cantam onde Não Não tem no youtube Ah então errou Mas ela do mesmo Ela roubou Você ia errar Você ia errar Você ia errar Você roubou Mas você ia errar Tá vai Eu aceito Porque ela roubou Ela não tem canal no youtube Ela me enganou Vai Ai É o último Ela não tem canal no youtube Ela roubou Rímel Rímel aonde? Tomara que seja Do que os dos infernos Ela tá voada Caramba Não aceitou nenhum Vai É Na boca Muito obrigada Adeus Venci na vida Tá muito feia Devagar Vai 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 Através Não tem nem Chega Letícia Tá doendo Não Vai Eu ganhei Não importa como eu esteja Porque eu sei que eu tô horrível Mas eu ganhei Vai embragando Você perdeu, linda Apesar de tudo, a gente se ama Estamos linda Estamos linda, meu bebezinho Boy, por favor, não desista de mim Vamos ver o que a gente tá Pega aí do celular Vamos tirar uma foto Gente, eu tô com medo Vamos tirar uma foto Eu tô com medo real Bota na câmera primeiro pra gente se ver Meu Deus Cruze, Natália Letícia, você acabou com a minha imagem Na internet Vambora, vai Gente, então foi isso Espero que vocês tenham se divertido com a gente Depois eu vou chamar ela Pra fazer mais vídeos comigo Porque ela é muito fofinha Ela é muito linda e ela aceita pagar mico comigo Espero que vocês gostem Deixem o likezinho Me sigam nas minhas redes sociais Eu vou deixar a rede social dela aqui também Pra ela ganhar uns seguidores novos E segue a gente lá, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Beijo, gente, até o próximo Tchau Gente